Roraima é um dos 27 estados brasileiros, e é conhecida por ter o pior futebol do Brasil, o campeonato estadual conta apenas com 6 times sendo eles, Baré, Atlético Roraima, Rio Negro, São Raimundo, Grêmio Atlético Sampaio e Náutico. Uma das razões para Roraima ser tão ruim no futebol é, ter a menor população do Brasil, sendo até comparável com a população de Luxemburgo. Além de ter sido o último estado do Brasil a se profissionalizar, antes de 1995, o futebol de Roraima era amador. Vale também destacar o clássico Bairima, formado por Baré e Atlético Roraima, juntos, eles são os dois maiores campeões do campeonato roraimense, porém, o melhor time de lá atualmente é o São Raimundo, sendo penta estadual, seguido e também é o único clube de Roraima a possuir um centro de treinamento. As outras equipes, como Rio Negro e Baré, treinam em praças e praias para gastar menos. Em critérios nacionais, a primeira campanha boa de um time roraimense na Série D é a do Náutico de Caracaraí. Na Série D de 2016, o clube conseguiu passar em um grupo com São Raimundo do Pará, Rondoniense e Rio Branco do Acre. Só por estar no mata-mata já era um feito histórico. Nos dezesseis avos de final, um adversário não tão impossível de se derrotar, o Atlético Acreano. E, no agregado terminou apenas 13 a 1 para o Atlético Acreano, com direito a 8 a 0 em Rio Branco, capital do Acre. Acho que nem preciso destacar a melhor campanha de um time de Roraima na Copa Verde, já que ela até agora não existe, os times roraimenses nunca avançaram de fase na Copa Verde. Com isso dá pra concluir que o futebol de Roraima é definitivamente o pior do Brasil, e pra você, tem algum estado que consegue superar Roraima? Deixe nos comentários.